Olá, hora de passarmos a semana a limpo. O nível dos rios que cortam a região segue diminuindo ao ponto de, em Canoinhas, a prefeita Juliana Maciel Roupi ter fechado o último abrigo aberto. Entre as barras, contudo, há 430 pessoas em abrigos e há grande preocupação com a previsão de chuva forte neste fim de semana. Porto União segue com cerca de 200 pessoas fora de casa. Lá, a enchente já dura mais de 40 dias. Em Mafra, também não há mais pessoas em abrigos. O mesmo ocorre em São Mateus do Sul. Em União da Vitória, a água baixa aos poucos. O Rio Iguaçu já recuou mais de um metro do pico de sua cheia, ocorrido no dia 20 de outubro, quando atingiu 8,38 metros. As fortes rajadas de vento na tarde de segunda-feira na região deixaram quase 5 mil unidades sem energia elétrica. Segundo a Selesc, na localidade de Rio Branco, em Mafra, houve a queda de seis postes de linha de distribuição. O circuito duplo supra energia para a subestação de Itaiópolis, que é a cidade mais afetada. No final da tarde de segunda-feira, segundo o monitoramento da Selesc, haviam 4.843 interrupções de unidades abastecidas pela regional de Mafra. Dessas, 3.877 eram de Itaiópolis, 4 de Canoinhas, 107 de Liniópolis, 644 de Mafra, 61 de Papanduva, 12 de Porto União, 69 de Santa Teresinha e 69 de Três Barras. Em Itaiópolis, um terço do total de unidades da cidade ficaram sem energia. A região mais afetada foi o centro da cidade, com quase 2 mil interrupções. Na terça-feira, tudo foi restabelecido. O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, através da Coordenadoria Regional de Canoinhas, concedeu as duas licenças ambientais para a restauração e melhorias da rodovia SC-477, trecho entre no troncamento da BR-280 e da SC-477, no município de Canoinhas, até a BR-116, em Papanduva. A obra vai abranger 34,5 km, supressão de aproximadamente 8.400 árvores e investimentos do Governo do Estado em Santa Catarina, no valor de 105 milhões de reais. O projeto prevê a restauração e o aumento da capacidade de asfalto nas travessias urbanas e pavimento rígido em concreto. Nos demais trechos, além de faixas adicionais para a ultrapassagem em pontos críticos, as áreas urbanas teriam ainda melhorias como ciclofaixas e passeios de pedestres. Esta era a última barreira a ser superada para o início das obras, que tem dois anos de prazo para a conclusão. Uma colisão frontal entre dois veículos causou a morte de uma jovem e deixou dois homens feridos na madrugada de sábado na BR-116, em Monte Castelo. O acidente envolveu um palho de campo do tenente e um corcel com placas de mafra. Eduarda Bona, de 18 anos, moradora de Papanduva, morreu no local do acidente. Ela era passageira do corcel e foi ejetada do veículo, sendo encontrada caída na pista de rolamento. Equipes dos bombeiros e polícia militar foram mobilizadas na tarde de sábado para atender um caso bastante inusitado. O sistema de alarme de segurança da agência da Caixa, em Canoinhas, teria disparado automaticamente após uma queda de energia registrada durante o dia. E um dispositivo que solta fumaça para coibir a ação de eventuais criminosos também foi acionado, causando toda essa confusão. O suspeito de ter assassinado e enterrado os corpos do próprio pai e da madrasta nos fundos do terreno que era de propriedade deles, em Porto União, foi denunciado pelo Ministério Público de Santa Catarina, pelo crime de latrocínio. Marcelo Lerner foi preso no dia 26 de outubro, assim que os corpos do casal de idosos foram encontrados em sacos plásticos e enterrados nos fundos da casa, na localidade de Maratá, interior de Porto União. Policiais militares foram até o bairro Tiedade, em Canoinhas, e conversaram com dois homens que haviam sido vítimas do golpe do falso intermediário. Segundo a polícia militar, o proprietário de um Gol colocou seu veículo à venda no Facebook pelo valor de 15 mil reais. Ele então recebeu a ligação do golpista, que se passou por um suposto comprador, dizendo estar interessado na compra do veículo para um funcionário, a troco de serviço prestado. Em seguida, o golpista repassou o endereço em que o carro deveria ser levado. O homem que seria o suposto funcionário já havia sido enganado pelo golpista, pois viu o anúncio no Facebook do mesmo veículo pelo valor de 8 mil reais e ofertou o valor de 6 mil e 500 reais, sendo tal oferta aceita pelo estelionatário. Depois descobriu-se que não tinha veículo nenhum. Policiais rodoviários federais e policiais militares capturaram na BR-280 dois homens que fugiram da cadeia pública de Colombo no dia anterior. Eles ocupavam um Ford Ka e desobedeceram a ordem de parada dada pela PM em Itaiópolis. O carro foi localizado e cercado pelas duas forças de segurança, no quilômetro 143 da BR-280, em Mafra. Os dois homens cumpriam penas pelos crimes de estupro de vulnerável e descumprimento de medida produtiva. Eles foram levados ao presídio de Rio Negro, onde vão voltar a cumprir pena de condenação judicial. Nós voltamos em instantes. Na IP Autopeças Multimarcas, você vai encontrar tudo para o seu veículo. Amortecedores, caixa de câmbio, caixa de direção, pneus novos, toda linha de acessórios novos. Toda linha para o seu automóvel. Autopeças IP Multimarcas. As melhores marcas. Qualidade e o melhor crediário da região. Você já sabe onde encontrar. É na Galeria Band. Tudo em até 10 vezes sem juros. Crediário facilitado e as melhores opções para você e sua família. Band. Veste você. Veste a vida. O Ministério Público abriu um inquérito para apurar possível ato de improbidade e de dano ao horário público pela prefeita do município de Canoinhas, Juliana Maciel Ropi. Diante da malversação de bens entregues ao ente público, mediante acordos da colaboração premiada da Operação Et Patre Filho, é que teria motivado, então, essa ação. Mais precisamente, a casa que era do ex-prefeito Beto Passos. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina julgou e condenou pelo crime de organização criminosa, por unanimidade, todos os 14 réus do núcleo empresarial envolvidos na Operação Mensageiro. Com a decisão, o Poder Judiciário catarinense reconhece a constituição da organização criminosa, que atuou desde o ano de 2014 até a deflagração da Operação Mensageiro, em dezembro do ano passado. A condenação acolheu a íntegra dos requerimentos do Ministério Público, feitos nas alegações finais orais apresentadas em audiência ao final da instrução, que indicou o vasto material probatório colhido, confirmando a existência da organização criminosa em seus dois eixos, tanto o público quanto o privado. Considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, o líder do Grupo Serrana teve a pena inicial fixada no máximo legal previsto para o crime de organização criminosa, que varia de 3 a 8 anos de reclusão. Em razão da colaboração premiada, sua sanção foi reduzida para 4 anos, porém mantido o regime fechado. A eleição suplementar para prefeito de Belo Avistro todo já tem data. Será no dia 13 de dezembro e a escolha será feita de forma indireta, ou seja, somente os vereadores terão direito a voto. A posse acontece no mesmo dia e o mandato vai até 31 de dezembro do ano que vem. Em outubro do próximo ano, acontecem as eleições ordinárias. O Sindicato dos Logistas, o Sindicato de Lojas de Canoinhas e Região, divulgou a sugestão do horário natalino para o comércio. O horário estendido começa no dia 11 de dezembro e a programação inteira está no J Mais. E a gente termina com uma notícia muito boa. O J Mais esteve entre os finalistas da categoria Reportagem e Multimídia com a série Templos de Fé de Luiz Felipe Marchalque, no prêmio Adjore de Jornalismo. O prêmio é entregue pela Associação de Jornais do Interior de Santa Catarina. Adjore divulgou ainda, durante o seu congresso que aconteceu em Florianópolis, um ranking que coloca o J Mais como um dos 10 melhores sites do Estado. Excelente semana para você. Até a próxima.